Este vídeo é um oferecimento de loja PSN Games, use o cupom ICWOLF e ganhe 5% de desconto em jogos digitais para consoles, links na descrição. Este vídeo está de granadeira na fonte, o mundo é covarde do lado, está de granadeira na fonte. O que eu fiz para o CSN? Um cara de dobro na fonte. E aí 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 A gente está dando uma janela lá, que mentira mano, o cara matado para fazer trânsito com essa arma velha Aliás, a cara está deitada Bora, bora essa peça É um, é um, é um, é um, é um, é um. É um, é um, é um, é um, é um. Bridge está no outro time já. Bridge, Bridge também. Bridge também. Um, é um, é um. Um, é um, é um, é um. Aham, não imagino. Pelo, sabe combate qualquer um dos meus. Um, é um, é um. Que cozão, velho. Vem de bala, o cara anda de granadeira, mano. O cara leva a 113. Aquela hora estava só no Jave e agora só de granadeira. Vai se foder, mano. Olha o cara lá, o cara anda de granadeira, mano. Olha o cara lá, o cara anda de granadeira, mano. Olha o cara lá. O cara anda de granadeira. Mas nojento, mano. Vai se foder, meu. Pela mais que tudo. Sai da linha, nojentão. Olha o cara na bomba, o cara na bomba, o cara na bomba. O cara está ali perto. A esquerda do item está atrapalhando. Mas pera a mão, ele não está cá. Se botar a cara ali, ele mata. Mas pera a cara, o cara está na bomba. O cara está na bomba, o cara está na bomba. Não tem ninguém na bomba, né? Ah, mas porra, é você, né? Calma aí. Calma aí. Calma aí, mano, calma. Calma aí, mano. Calma aí. Calma aí, mano. Calma aí, mano. Ah, o cara de novo, aí. Tava longe aí o sniper. Se o senhor dá pra dar retrê, ele tá na hora. Ah, o cara de novo, aí. Ah, eu já marquei 10 vezes a mesma pessoa, não acho de anjo Kazoo? Kazoo também não tá achando não, mano Olha os caras lá, olha só Vira que é, os sacas na greve G4 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 ? Spamper na base, impossível Porque eu já matei todo mundo que adorçou na bomba Eu tou na bomba Tô correndo por ali ... ... Foi nada, mano. Foi o Jay alguma coisa? Cara, eu tava do lado de ele. Quanto mais gente chegar do lado de ele... Ninguém. Eu tava sozinho. Fale mentir, velho. Eu tava ali. Eu que morri por causa... Quem é que tá mentindo inimigo? Quem é que tá mentindo? Você? Quem é que eu te batei? Que mentira, mano. Que mentira, velho. Você viu que eu te batei? Vem, vem aí. Que mentira. A dor de a gente marca tá com a diferença, velho. Que mentira, isso aí, velho. Tô louco. Eu já te amo. Tô louco. 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 Ninguém vai avançar, não? Tô louco. Tô louco. Vem lá tenteinho, velho. Tente mal. Tente bala aí. Tem a sua bazuca voando. O cara é focada, mano. Ai, gente, cai aí. Cai aí, seu porra. Deixa eu conseguir fugir disso. Eu tava de F2000, mas tem um cara do F2000 que me deixou a 870mm. Eu fiquei preso ali, porque eu tô com uma arma de culto alcance. Eu não sei onde é que eu posso ter. É, quando você me matou, você falou que tava bom, né, seu porra. Tá tarde de curta a ofensa. Porra. Eu te marquei lá no outro lado do mundo. Fiquei até feliz, né? Ó, muito bom, com todos os morais. Não, tem de pé não. Você não viu a minha força só na minha arma, não? Eu não uso de pé, minha light machina. Eu não sou mudei esse ponto. Esse é o objetivo, né? Eu tenho uma bomba, hein? Ah, tanto da 12, mas tem 3 negros no seu time de 12. Eu não tô de 12, né? Desculpa. Eu não vou falar de 12. Tem muito negros na porta. Óbvio. Tem 3 negros porra. Eu não tinha um timo de 12. On do DBV e o 8x6 temosbol de ADB MC. Você tem que morris por dois. M travrando o caminhão. Quando eu fiz com muito, eu pego ele. Ah, não era o Blake, eu peguei que era o Blake. Você não vai achar de Índia? Você quer me matar o copo aqui? Que valente são? Nossa, eu não acredito que ela me matou de M e BK, mano. É legal. É legal. Eu tava mal longe, mano. 15 barra 4. Vou botar o bot, amor.